Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com smartphone 4G pra você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção. Olá, este é o Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor. Estaremos cobrindo a plenária deste mês, que trata de um tema muito importante, crimes nas relações de consumo. Os consumidores devem ficar atentos aos novos golpes e outras repercussões dos casos recentes. Fique conosco, o Consumidor RS está começando. Consumidor RS Especial, com material de investimento hesee Vamos lá. Doutor Alcebia de Santini, presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Doutor, o tema não poderia ter sido mais oportuno? Esse tema eu acho que é oportuno sempre, porque crime na relação do consumo nós vivenciamos praticamente todos os dias. O tema foi escolhido exatamente por ser uma continuidade de conflitos que existem entre fornecedor e consumidor e coincidentemente culminou com um grande golpe no segmento do leite. Então, fomos felizes na escolha do tema e acreditamos que nós vamos chamar a atenção, principalmente fornecedor e consumidor, para alguns cuidados que ele deve ter ao adquirir um produto ou um serviço. Nós sempre afirmamos o seguinte, que o fornecedor, quando ele procura vender algo para o consumidor, ele faz um levantamento regressivo de toda a vida pessoal e profissional do consumidor. E nós, como consumidores, não fizemos uma identificação histórica do passado desse fornecedor. Então, a gente tem que ter esse cuidado, como consumidor consciente e responsável, de também conhecer a origem, a tradição e, principalmente, a postura e o respeito desse fornecedor. E eu tenho dito o seguinte, que também tem consumidores que, quando tem uma oferta extremamente vantajosa, eles se atiram. A vontade é prender os dois, o fornecedor desonesto e o consumidor esperto. Claro que não tem base legal para isso. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que não acredite em ofertas milagrosas ou vantajosas. Sempre atrás de uma oferta muito vantajosa tem algo ou tem sempre um grande percentual de risco. Então, o tema é dar uma fundamentação dos direitos e deveres do fornecedor nessa área de relação de consumo, evitar que o crime na relação de consumo continue se multiplicando e também trazer alguns exemplos práticos, como o caso do leite, agora recentemente, o caso dos móveis da portiere, mas, principalmente, dizer o seguinte, o consumidor lesado, o que ele deve fazer? Onde ele deve buscar proteção ou fazer a denúncia fundamentada? Seja no campo administrativo, seja no campo do poder judiciário. Seja no campo. Seja no campo. Delegado Fernando Soares, titular da DECOM. Delegado, como ficou esse caso recente da Portiere, os consumidores, em relação a isso? É, nós instauramos um inquérito policial, tiveram mais de 100 vítimas, em torno de 4 milhões e meio de reais, que foi o total do golpe. Sete pessoas foram indiciadas e agora já está na fase judicial, onde certamente todos estão respondendo a processo de crime. Foi, com certeza, uma fraude que inicialmente começou com dificuldades financeiras e, posteriormente, se transformou em uma fraude. E essa fraude, a questão do DECOM em si, ele trabalhou juntamente com outras forças do judiciário? Os consumidores serão indenizados? Dificilmente serão indenizados, porque, no que diz respeito ao consumidor da delegacia, nós procuramos a tipificação, o crime. Que eles forem enquadrados em estelionato e induzir consumidores em erros. E a indenização em si, dificilmente conseguirá, porque nós buscamos em todos os cartórios de Porto Alegre, ao menos, e eles não têm propriedade, não têm bens em síntese. Mesmo assim, devem entrar, porque pode ter em outros estados, com pesquisas e tudo mais. Mas hoje, a empresa tinha prédio locado, os sócios e diretores não tinham patrimônio, não tinham automóveis e não tinham apartamentos no nome deles. Então, lamentavelmente, foi um golpe e esse caso da Portieri chamou muita atenção. Mas existem muitos e muitos pequenos golpes, pequenas empresas também, lamentavelmente, fazendo, induzindo os consumidores em erros com propostas mirabolantes. Em relação à fraude do leite? Isso aí foi um crime hediondo contra a saúde pública, sem sombra de dúvida. Está sendo investigado pelo Ministério Público e na Delegacia do Consumidor tem chegado várias ocorrências que nós estamos encaminhando para o Ministério Público. E, sem sombra, deve haver uma punição. É um crime grave de 10 a 15 anos. E essa investigação deve aprofundar para buscar o maior número possível de culpados, para que sirva de exemplo e evite esses crimes bárbaros contra a sociedade. Os consumidores podem procurar a Delegacia do Consumidor? Sem sombra de dúvida. Até mesmo quando tiverem dúvidas se é caso de crime ou não, compareçam na Delegacia, tirem suas dúvidas e lá, se não for caso de instauração de inquérito, serão orientados a quem procurar. Se é Vigilância Sanitária, se é PROCON e, consequentemente, não. Se é Vigilância Sanitária, se é PROCON e, consequentemente, não. Cristiano Aquino Cristiano Aquino, diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Cristiano, como tem ficado os consumidores em relação a tantos crimes nas relações de consumo? Veja, nós temos vários órgãos que trabalham nessa questão da defesa do consumidor. Temos a Delegacia do Consumidor, temos as Vigilâncias e também, essencialmente, os PROCONs. Existem mecanismos que ainda precisam ser aprimorados, mas, de fato, a evolução, digamos assim, das fraudes e o número de fraudes que tem ocorrido revela que não apenas os órgãos de proteção e defesa do consumidor precisam estar atentos e fortalecidos, mas também o próprio consumidor precisa ter consciência de alguns procedimentos que são necessários para ele evitar que caia nessas fraudes. Uma das atribuições do órgão de defesa do consumidor é auxiliar esses consumidores quanto a estar alerta a esses golpes. Que trabalho que o PROCON tem desenvolvido nesse sentido? Olha, várias frentes. Uma delas é o atendimento propriamente dito, processando a reclamação do consumidor. Outras no que diz respeito ao aspecto legislativo também. Nós temos várias medidas que os PROCONs têm protagonizado. Inclusive, agora, por último, essa questão do decreto que vai regulamentar o comércio eletrônico, que foi uma luta dos PROCONs também para que haja um reconhecimento por conta das empresas, no sentido de proteger o consumidor. E, por fim, também esse aspecto da conscientização, que são inúmeros projetos de educação para o consumo que visam não apenas a gente garantir esse código, que é muito bom, mas, principalmente, torná-lo conhecido da população e que a população se aproprie do seu direito. A senhora Edi Mussoi é a presidente do Movimento das Donas de Casa. E, Edi, como é que fica a dona de casa com tantos crimes ocorrendo, essa fraude do leite agora e outras inúmeras situações que levam a dona de casa a ficar preocupada, né? Você sabe que eu acho que a melhor defesa do consumidor é o conhecimento. Na medida que você conhece os seus direitos, aonde buscar esses direitos, já é meio caminho andado, né? Então, ter esse cuidado quando a gente faz uma compra maior, de guardar a nota fiscal, saber que se o bem for um bem durável, nós temos 90 dias de garantia, se não for durável, 30 dias. Inclusive, essa garantia se estende também aos prestadores de serviço. Então, esse cuidado, né? Se eu vou mandar pintar a minha casa, fazer direitinho uma tomada de preço, pelo menos uns dois ou três orçamentos, e assinar um contrato de vizinho com o pintor. Isso é muito importante. Uma coisa simples, não precisa ser registrada em cartório, nada, né? Mas é uma garantia que se o serviço não for bem feito, a pessoa poderá recorrer ao PROCON. Então, é por isso que eu digo, o conhecimento, eu sempre mexo com as donas de casa, que o nosso livro de cabeceira deveria ser o código, né? Para saber quais são meus direitos. Então, eu digo para elas, pelo menos no artigo 18, aonde falam nessas garantias de 30, de 90 dias, o que pode ser feito no caso do, não resolver o nosso problema em 30 dias, que nós podemos ter o dinheiro de volta com outro produto na caixa lacrata. A consumidora já está ficando mais atenta a esses detalhes, né? Sim. Na verdade, as pessoas sabem que tem algum direito, talvez não saia muito bem aonde, mas também há uma descrença, que acho que não adianta reclamar, principalmente pelas operadoras de telefonia, que não vai acontecer nada. Mas elas têm que ter a licença de que se elas não fizerem nada, não vai acontecer nada. E o PROCON, tanto o municipal quanto o estadual, eles estão muito eficientes. Eles são ótimos, tanto o Cristiano quanto a Flávia. Foi o último caso da Infestoria Pública, né? O Ministério Público. Enfim, tem muitos órgãos que funcionam super bem e que nos protegem. É só a gente saber encontrá-los e ir lá reivindicar nossos direitos. O Ministério Público. O Ministério Público. O Ministério Público. E nós fomos às ruas perguntar às pessoas, você já foi vítima de crime nas relações de consumo? Eu tenho muita dúvida qual é o leite e se o leite já está contaminado há um ano. Então não adianta esconder o leite agora, né? Isso aí devia ser desse no começo, não desce agora, né? Então a gente já tomou um monte de leite contaminado. E agora que eles foram ver que está contaminado, então eu estou com medo de tomar o leite. Eu preciso tomar leite. Em 2000 eu fui para o estado do Ceará e minha esposa teve a bolsa furtada, né? Aí eles, o cartão eles não usaram, porque tinha senha com chip. Eles usaram, mas foi os cheques. Cheques delas passaram oito cheques. A bolsa dela, os documentos, nunca mais foram vistos. Como eu fui no banco, eu pensei em uma ficha bancária dizendo que tais e tais número de cheques foram furtados. Entraram no banco, mas aí foram feitos suspensivos, né? É o motivo 13, se não me engano, que é contra a suspensa. Bom, eu tomo leite, não me sinto seguro não, né? Porque a gente não sabe das outras marcas, o que está acontecendo. Se é só essa que deu esse problema, no caso. Eu não me sinto seguro. Ah, tomar a gente toma, né? Mas eu tento evitar, assim, tento ver as melhores marcas. Tentar achar alguma marca boa. Foi em 90, no meu trabalho. Estava saindo do trabalho e fui... Quando saí na porta, assim, veio um rapaz e levou minha bolsa com tudo. Usou cheque, cartão, tudo, tudo, tudo. Fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência. E depois eu tive que andar atrás, tirando meu nome, que estava todo sujo. Foi isso que aconteceu. Não, dinheiro não. Eu só não paguei o que estava me cobrando, né? Porque eu tinha prova de que não tinha sido eu. E que meus documentos tinham sido roubados e alguém tinha usado. Já surgiu lá em São Paulo uma empresa, criou um cartão para mim também. Andava, tinha pessoas fazendo compra com o meu nome lá em São Paulo. E foi de algum banco de dados que tiraram meus dados, né? Funciona, funciona. Demora, mas funciona. São seres humanos, né? Vidas, pessoas. E é desumano isso que aconteceu, que está acontecendo. E com outras coisas também que não vem à tona, né? A gente está com medo, né? A gente não está consumindo mais nenhuma marca, mais. A gente está com medo. Não me sinto segura. A consumidora Raíssa comprou leite. Inclusive o seu filho tomou, né? Sim, tomou. E ele teve diarreia. Eu joguei fora? Não, não. Só joguei fora. Nem estou dando mais para ele o leite. Agora nem sei mais o que eu vou dar para ele, né? Como ele é pequeno, ele tem dois anos. Daí como ele estava tomando, daí começou a dar diarreia, daí agora eu parei de dar. Daí agora eu nem sei o que eu vou fazer, né? Para dar para ele. Daí ele está ficando lá na minha mãe. Daí ele está mais recomendo agora a comida. Qual leite que é o melhor que agora para comprar, né? Nem sei se é o desmatado, né? Nem sei também se no desmatado não tem. Porque foi formol, né? Que tinha nos leites. Este foi o Consumidor RS Especial Fórum de Defesa do Consumidor. Com a cobertura da plenária do mês de maio. Aqui na sede do Procon Estadual. Lembrando também que você pode acessar este programa através do nosso site. Muito obrigada. Fórum de Defesa do Consumidor. Passada a plenária do Fórum de Defesa do Consumidor deste mês de maio, delegado Fernando Soares, o que o senhor achou lá da reunião? Quais são os principais golpes que estão sendo motivo de mais procura, mais demanda na DECOM, a Delegacia do Consumidor? A princípio, aquela foi uma reunião muito importante, porque envolveu todos aqueles que atuam dentro do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, principalmente, o combate à criminalidade lá do consumidor. E aquele encontro teve como ponto básico a integração entre todas as instituições e todas as entidades que trabalham em proteção do consumidor. Então, com certeza, isso aí repercutiu, houve uma grande divulgação na sociedade, pessoas, sites, publicações gerais, isso é importante, porque cada vez mais que nós levarmos ao conhecimento do consumidor os seus direitos e onde procurá-los, com certeza que isso aí reflete bem. A Delegacia do Consumidor tem uma demanda muito grande nessa área de crimes praticados pela internet, muito estelionato, estelionato também, além da internet, também no nosso dia a dia. Golpes de dinheiros fáceis, golpes de vendas de imóveis, essas casas pré-construção germinadas. Nós temos, em síntese, nós sempre orientamos o consumidor a ter um cuidado especial naqueles casos de vantagens. Quando a vantagem for muito grande, quando a vantagem for, além daquela normal, muitos empréstimos sem comprovar documentação, compras no mercado em geral com grandes promoções, o consumidor deve buscar informações se essas empresas não são empresas que nós chamamos no ramo policial como araras, que ficam esporadicamente em alguns locais e vão embora prejudicando os consumidores, ou se não são empresas que já estão quebrando, como aconteceu no caso da Portieri, que apesar de ser uma empresa que tinha credibilidade, já era do conhecimento do mercado, que ela, nos últimos tempos, já não tinha mais condições financeiras de bancar aquilo que estava vendendo. As fraudes são um grande problema e os consumidores são a vítima. Sem sombra de dúvida, porque o fraudador, o estelionatário, ele trabalha num primeiro momento com a ganância da vítima, com a ganância do consumidor. O que eu quero dizer isso? O consumidor acaba se ludibriando quando existem grandes vantagens e o fraudador trabalha com isso. Ele promete o que sabe que não vai cumprir para iludir a vítima. Então, nós temos que dizer, o consumidor tem que prestar atenção. Quando a promessa for grande, liga o sinal vermelho, porque pode ser algum golpe. Esse consumidor que também é imprudente, é vítima, mas também não toma os cuidados necessários, os cuidados básicos nas relações de consumo. Com certeza. É isso que nós estamos dizendo. O fraudador estelionatário, ele trabalha em cima da classe social. Qual é o ramo que hoje está mais repercutindo? Qual é o ramo que eu posso aplicar o golpe? E em cima disso que o fraudador vai sempre atuar. Então, o consumidor, muitas vezes, também pensando em tirar vantagem, acaba se tornando uma vítima. Então, nós temos que dizer, quem busca vantagem, dificilmente vai se dar bem. Não. Se é para fazer uma compra séria, entra no mercado sério, busque bancos com credibilidade, cadastrados no Banco Central, busque lojas com credibilidade, porque a tendência é evitar o dano, com certeza, a possibilidade é bem menor do que você jogar a qualquer empresa, simplesmente para tirar vantagem. A falta de conhecimento de questões judiciais também, o fato do consumidor ser leigo, acaba levando ele a cometer muitos erros. Também. Mas hoje existem muitas entidades, e cada vez mais aumenta a orientação ao consumidor. Então, eu digo assim, nos últimos tempos, nos últimos anos, com certeza, o consumidor já está recebendo informações. Hoje, as redes sociais, a internet, tudo isso aí possibilita ao consumidor. Existem inúmeras, inúmeras formas de você buscar informação. E, no pior das hipóteses, ainda temos o telefone, vamos contatar os órgãos públicos, vamos contatar as delegacias, vamos contatar os PROCONs, porque sempre existem os cadastros daqueles que são os maus fornecedores. Delegado, e a responsabilização dos fornecedores que prometem, mas não cumprem, prestam serviço mal feito para o consumidor, às vezes é uma cadeia, né? São vários fornecedores envolvidos numa relação apenas de consumo, apenas num ato de consumo. Com certeza. Por isso que o legislador, ele previu o quê? Existem crimes no consumidor, contra o consumidor, que são considerados leves, que o fornecedor acaba respondendo apenas administrativamente. Mas, quando esse crime é mais grave, há um dano social maior, existe sim a legislação penal, aí que entra a polícia, para que encaminhe, primeiro, está o inquérito, a pura autoria de todos os envolvidos, porque hoje, na área do consumidor, existe o crime organizado. A pirataria, existe traficantes, existe assaltantes, que estão atuando no ramo do consumidor, para fazer a própria lavagem do dinheiro. Então, para isso é que existe a legislação penal, para isso que existe a polícia, para encaminhar esses inquéritos à justiça, para que eles sejam responsabilizados, se for o caso, até representar pelas prisões deles. O senhor falou sobre os fornecedores que não têm endereço físico, que dão golpes nos consumidores. Esse mesmo assunto o senhor abordou na reunião plenária do Fórum de Defesa do Consumidor. O que o consumidor faz nesse caso? Ele fica numa situação, numa saia justa, ele não sabe o que fazer. Como é que ele vai denunciar se ele não tem os dados daquele fornecedor, que é um fornecedor que não é idôneo, desonesto, que aplicou um golpe na vítima? O que nós orientamos todos os consumidores é que guardem os e-mails, os MSN, todas as formas de comunicações que eles tiverem com os fornecedores, eles devem sim guardar essas informações, para que a polícia, a partir dali, venha a desenvolver a investigação no caso do desaparecimento desse fornecedor. O senhor abordou também uma questão muito interessante na reunião do fórum que existem golpes que não são noticiados com certa frequência nos veículos de comunicação. São golpes de menor porte que ocorrem em bairros mais pobres. Podem ter um caráter bastante danoso à população. Produtos de limpeza em garrafas PET, produtos vencidos que são desmembrados e reembalados e clones de marcas. Como é que é isso, delegado? Lamentavelmente, a camada social, quanto menor poder aquisitivo tiver, maior exposta ela está ao golpe. E é o que eu disse lá no fórum. Os casos de altas repercussões, de altas classes sociais, principalmente o que diz o poder aquisitivo, a imprensa busca dar maior notoriedade porque isso vai vender. lamentavelmente nós não conseguimos muitas vezes divulgar o que está acontecendo lá no bairro, lá na Restinga, lá na Rubemberta, que lá no mercadinho da vila, onde aquela pessoa não tem conhecimento, não tem cultura, nós temos investigações de grandes mercados que acabam vendendo mercadorias a pequenos mercadinhos quando faltam menos de dois, três dias o vencimento. Então, isso aí, o que nós estamos buscando? Estamos tentando trazer a materialidade para responsabilizar, inclusive, grandes redes que fazem isso aí. Porque aquele que está na vila, muitas vezes, sem a mesma informação, sem a internet, acaba sendo vítima, realmente vítima, dos fraudadores que só pensam no lucro financeiro. Obrigada, delegado Fernando Soares e o programa do Consumidor RS especial, Fórum de Defesa do Consumidor, vai ficando por aqui. Lembre-se de acessar consumidorrs.com.br Agora é também consumidorbr.com.br Lá você tem um link com o Fórum de Defesa do Consumidor, o perfil do programa e todos os programas de TV. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G pra você. Claro, 4G Max. Na velocidade da sua emoção.